Pra torceria do Palmeiras, hein? Quando termina o primeiro tempo. Segura aí, Capriotti, que eu vou gravar aqui, ó. Não, aqui, ó. Presta atenção, ó. Mostrando o Capriotti de todo mundo. Olha só. Tamo aqui no estúdio virtual da Rádio Bandeirantes. Você pode assistir os jogos com a gente. Youtube.com.br Rádio Bandeirantes Oficial. Tá lá o Vini Piterdo e o Capriotti. A informação que chega pra mim é de que o Palmeiras amanhã assinará um contrato com a TV que transmite o Campeonato Brasileiro. Então o Palmeiras se acerta e o contrato realmente deverá sair amanhã, deverá ser anunciado amanhã. Propostas foram trocadas hoje e amanhã deve-se chegar esse acerto com a TV que transmite o futebol no Brasil. Tá certo, rapaziada? É isso aí. Vem aí, Capriotti!